Olá, boa noite, bem-vindo ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, cigana do amor, aquele desejo de uma noite toda cheia de sonhos, desejos e fantasias. Uau, que delícia! Brincadeiras à parte. Não, não é brincadeira, não, é sério, te desejo mesmo muito amor. Te desejo aquela noite maravilhosa. Bom, vamos lá. Eu vou começar o vídeo de hoje respondendo uma pergunta que muitos me fazem, inbox, né? Vou responder. Cristal, você realmente é cigana ou você gosta da cultura cigana? Eu tenho etnia cigana. Nessas veias corre o sangue cigano. O que eu trago comigo é de espírito e alma. Eu não aprendi ver carta por livrinho, eu não uso manual, eu não, não. Eu uso a intuição, eu deixo fluir, tá? Eu deixo as coisas acontecerem, eu vejo as respostas. É diferente. Eu não uso manual pra ver carta, eu não interpreto baralho nenhum com manual. A carta pra mim é só uma simbologia, um direcionamento mais pra quem tá na minha frente vendo do que pra mim mesma, tá? Tanto, hoje também me perguntou uma pessoa assim, você e o Márcio são ciganos? Sim. O Márcio é cigano, eu sou cigana, tá? Ele é o cigano do amor, eu sou a cigana do amor. E juntos nós fazemos o trabalho de esparramar o amor por aí. Tanto que nós adotamos aí a tulipa e o girassol. O girassol, o Márcio tá usando aí um período, o girassol e eu a tulipa. Eu comecei a usar a tulipa em homenagem à Holanda, que eu acho assim, o símbolo, amo, amo, amo. Uma flor linda, exótica, maravilhosa, doce. E a tulipa representa a prosperidade. A tulipa representa o feminino. O girassol representa o masculino. Os dois opostos que se atraem. Os opostos que se atraem. O girassol e a tulipa. E inspirem-se, tá? Usem a inspiração dessa primavera maravilhosa. E se você não está aqui, você não está vivendo a primavera, você está no outono, outono, uma estação lindíssima, maravilhosa, onde a natureza transmuta, onde as folhas caem, dando espaço ao novo, para depois do inverno, o novo vir, as coisas renascerem, assim como deve ser o amor no nosso coração. Como deve ser a nossa vida sentimental. Nós sempre, de tempos em tempos, nós temos que parar, analisar. E quando nós encontrarmos o nosso amor verdadeiro, nós devemos viver uma história infinitamente linda. Como, por exemplo, quando nós encontramos a nossa chama gêmea. Ou então, uma alma gêmea que nos complete. Nem sempre nós podemos viver a nossa história com a chama gêmea. Às vezes, nós nascemos em polos totalmente diferentes. Em situações totalmente diferentes. Onde não encaixa, onde o espiritual está num outro vibe, numa outra, é totalmente, não dá. Então, o que acontece? A espiritualidade joga o nosso colo, uma alma gêmea, que nos faz tão ou mais felizes, que a chama gêmea. Então, não importa se você vive uma história com a alma gêmea ou com a tua chama gêmea. Mas o que você viver, viva de forma intensa, verdadeira. Certo? Viva com prazer. Viva com gratidão. Viva com alegria. Hoje nós vamos perguntar o baralho cigano. Essa pessoa veio predestinada. Nós viemos predestinados. Nós viemos num mesmo plano. O que esperar disso? Qual é a conexão espiritual que nós trazemos? Se é que existe uma conexão, né? Mas eu acredito assim, que sempre que alguém vem aos nossos caminhos e fica por mais tempo, é porque tem algo a cumprir. Não é nada por acaso. Por acaso é o cara que para do teu lado no semáforo, como eu sempre digo, e dá uma buzinada, porque você esqueceu de dar partida e pronto, vai embora. Isso é por acaso, porque você se distraiu. Agora, qualquer contato, por mais tempo, um relacionamento emocional, não pode ser por acaso. Não é por acaso. Até porque quando existe um relacionamento emocional, homem-mulher, divino-feminino, divino-masculino, não importa se são dois homens, duas mulheres, você vai começar a perceber que tem momentos que você diz, caracas, eu já vivi essa situação. Ou você vê a pessoa e diz, eu já te conheço de algum lugar. Você sente, tem sinais, tem coisas que você reconhece na pessoa imediatamente. Talvez, no início, você tenha apenas uma afinidade de amizade muito grande com alguém. E aí chega um dia, explode entre vocês uma linda história. E você começa a ter déjà-vus, lembrar, já vivi isso. Eu não tô sonhando, eu não tô ficando louca. Eu já vivi essa história, eu já senti isso antes, eu já estive nesse lugar. Já aconteceu com vocês? Vamos ver. Vamos ver se você já encontrou a justa pessoa. Vou achar a câmera e juntos vamos lá. Pegar três decks pra isso. O deck de Santa Sara Kali, o deck de Vovó Cigana, e vou pegar o deck da Ciganinha do Amor, tá? Vamos ver se vocês nasceram predestinados a viver uma história e qual a conexão que existe entre vocês. Ai, minha aguinha acabou. Vamos lá, não importa. Vamos ver o que acontece entre vocês. Vamos ver o relacionamento, o que significa esse amor, essa paixão, esse desejo, essa vontade de estar com essa pessoa. Você pode escolher pela pedra ou você pode ir pelo deck. Eu quero agradecer a Deus pela clarividência, pela mediunidade. Agradecer a Deus por cada um de vocês que passa por aqui, que deixe teu like, teu joinha. Agradecer por você que está na minha vida nesse momento. Quero que Deus proteja todos e que vocês possam ser muito felizes. Eu quero pedir ao povo cigano que bendiga cada um de vocês nesse momento e que vocês realizem um grande sonho, um grande desejo no amor. E que se vocês ainda não encontraram a pessoa, que vocês a encontrem. Quero também... Eu não sei se eu falei dos canais amigos aqui, já nem lembro, falei tanta coisa. Mas passem no canal da Isis Marie e deixem um super beijo pra Isis Marie. A Isis Marie é uma pessoa fantástica, de uma energia maravilhosa. E também, é claro, eu recomendo sempre o canal do Henrique Secato, meu afilhado, né? Uma pessoa de espiritualidade bonita, pura. E também, não poderia deixar de indicar pra vocês o canal do Márcio. O Márcio e eu temos uma conexão espiritual muito forte de várias encarnações aí, né? Márcio, beijo pra você. Eu sei que você está vendo o meu vídeo. Todos os meus vídeos, eu sempre fixo o primeiro comentário é o comentário do Márcio. E... Pra que vocês possam localizá-lo também de forma fácil e ir até o canal dele. O Márcio ensina pra vocês várias orações super bonitas. O vídeo dele, o canal dele fala... É um canal diferente. Um canal que supera. É um canal fantástico. Vá lá, assiste seus vídeos, depois você vem aqui e me conta. Vamos lá? Deck 1, 2 e 3. A Pirate. Deck 1, Santa Sara Kali. Você está com saudades, essa pessoa está com saudades de você. É como se você se corroessem de dor. Saudades. Eu sinto muita saudades nesse deck. Aqui. E aí, Se vocês têm alguma conexão espiritual, absolutamente. Para você que escolheu esse deck, aqui eu vejo três tipos de conexões. Alguns são almas gêmeas, alguns são chamas, mas também tem relacionamentos kármicos. Às vezes, inclusive, há umas chamas e almas gêmeas que passam por momentos kármicos. Porque eu vejo aqui um momento típico, momento kármico, onde as pessoas têm muitas saudades, onde as pessoas estão sofrendo. Essa pessoa está com muitas saudades de vocês, tá? É uma pessoa que tem pensado em vocês com muita intensidade. É uma pessoa que vive um momento tempestade da vida dela, passando, inclusive, por dificuldades financeiras, tá? Existe nos caminhos dela prosperidade. Essa pessoa pode aguardar nos caminhos dela prosperidade. É por estar longe de você, por não poder estar com você, ela atrai tanta negatividade, porque ela fica triste, a imunidade dela, inclusive, baixa. Ela se sente adoentada, com falta de vontade de fazer nada. Ela não tem vontade de fazer nada. E isso acaba influenciando no financeiro dela. Mas a espiritualidade diz que vocês irão viver uma linda história. Vocês vão ter uma história juntos ainda. E aí, então, sim, essa prosperidade volta a reinar no mundo dos dois. Porque aqui os dois estão passando. Porque o momento é kármico. A saudade é imensa. A falta de falar. Vocês precisam entrar em contato um com o outro. Vocês precisam, eu não sei o que aconteceu, ou pelo menos pregar, achar uma forma de perdoar. Digamos, olha, nem sempre a gente pode estar com a chama gêmea da gente. Então, abra-se para viver uma história com uma alma gêmea. Porque nem sempre a gente, só que a gente tem que, independente de estar ou não com a pessoa, solte para o universo, perdoe. Converse com a espiritualidade. Perdoe. Que quando você perdoar, você vai deixar ir ir. E vai deixar os caminhos de vocês se abrirem. E deixar com que tudo volta a fluir. Porque essa situação faz mal para você e faz mal para a pessoa. Quando um lado não vai bem, o financeiro não vai bem. A saúde se abala e o amor... Não, quer dizer, o amor não vai bem. A saúde se abala e o financeiro vai para o espaço. É uma cadeia. Então, é necessário que se exista qualquer coisa, perdoe. Qualquer mágoa, qualquer tristeza. Ou o simples fato de não poder estar juntos, solte para o universo. Para que tudo possa fluir. Entregue nas mãos a espiritualidade. A espiritualidade pode te ajudar e quer te ajudar. A espiritualidade diz, fale comigo. Peça e eu estarei pronta. Faça orações. Solta o universo. Você verá a grande mudança na tua vida acontecendo, ok? Vamos ver o que o Vladimir quer colocar aqui para vocês. Um novo. Algo novo irá acontecer aí nos caminhos de vocês, tá? Talvez esse amor, essa alma gêmea, essa chama gêmea, esteja chegando nos teus caminhos. Talvez você esteja aí enamorado, apaixonado, sofrendo por alguém que seja a tua chama, mas você não está conseguindo viver esse momento. Então, solte, abra-se para o novo e esteja pronto para viver uma história de amor com uma alma gêmea, tá? Você pode ser feliz com uma alma gêmea, tenha certeza disso. O urso mostra aqui o despertar da sensualidade, do desejo, do querer. Existe aqui um imperador na tua vida, alguém que quer cuidar de você, que vem para te proteger, para te acarinhar, para ter você, para cuidar de você. Então, abra-se, solte. Olha aqui. Quando você soltar tudo isso para o universo, o teu lado financeiro, que deve estar passando por algumas preocupações, estará também se abrindo. As coisas vão começar a fluir nos teus caminhos. Um novo ciclo vai se começar na tua vida. Deixe para trás tudo aquilo que te machuca. Tome essa decisão. É necessário, é necessário. Tome a decisão. Comece a orar hoje mesmo. Faça as orações das chamas gêmeas. Onde eu acho? Lá no Carlos Tomás é fácil. Ou então, São Miguel Arcanjo, os 21 dias, enfim, tá? Mas faça orações para que você consiga soltar para o universo e possa, então, empondere-se. Que você possa estar pronta. Primeiro, aprenda a se amar. Empondere-se, valorize-se, para que você possa atrair tudo aquilo que possa vir de melhor nos teus caminhos. Quando nós empoderamos, nós passamos autoconfiança. E quando nós passamos autoconfiança, nós passamos a certeza. E a certeza atrai o amor, tá? A prosperidade. Enfim, quando nós estamos bem no amor, tudo vai bem na saúde e nas finanças. As coisas começam a deslanchar. Vamos ver aqui uma mensagem. Oráculos, os anjos do amor. Então, aqui diz assim, você está passando por uma situação onde alguém se aproveita da situação. Por isso, é necessário que você tome. Por isso que está tudo travado na tua vida. Alguém está sugando a tua energia. Pode ser até a tua chama gêmea. Ou então, uma alma gêmea. Alguém que está aí. Ou uma falsa chama gêmea tua. Que está sugando a tua energia. Solta aquilo que te faz mal. Abra-se para que o verdadeiro possa vir, tá? Alguém está aqui usando, sugando literalmente a tua energia para que as coisas vão mal. Por isso que aqui no início eu disse, você e essa pessoa, os dois estão se sentindo tão cansados, tão sem vontade de fazer nada, que o financeiro acaba indo para o espaço. Vocês precisam estar bem com vocês mesmos para que vocês possam administrar melhor toda a vida de vocês. E para isso, é só rezando muito, se empoderando, agradecendo todos os dias e se dando novas oportunidades, ok? Dizem que o amor deixa cego. Não é que o amor deixa cego. A gente fica sem energia e a gente deixa se cegar, né? Ops, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Agora nós vamos ao deck de número dois. O baralho da vovó cigana. A gota, a gota de cristal transparente. Vamos ver o que a vovó cigana quer dizer para você. Vamos ver se vocês têm uma conexão, se vocês vieram para viver uma história juntos e se vocês têm uma conexão espiritual aí. Então, no primeiro mostrou muita conexão de almas gêmeas, almas kármicas e também chamas. Mas também a necessidade de se soltar da atual situação que te faz mal para se abrir para o verdadeiro, tá? E sim, você tem muito a viver, você tem uma grande história de amor para viver aí. Mas eu vi ali muita mudança, muita gente nova chegando. Ou então, alguém que vocês já estão convivendo, mas vocês ainda estão presos a algo e vocês precisam soltar esse algo para poder viver essa situação, ok? Para que vocês possam crescer, evoluir. Anvelope, a carta da carta, os lírios, a casa, a cobra, os trevos, o caixão, a mulher, a raposa, o coração, a lua, a cruz. Bom, eu vou tirar mais... não, tá? É isso mesmo. Aqui existe sim, a resposta é sim. Existe conexão espiritual, sim. Vocês vieram predestinados para viver uma etapa da vida de vocês juntos, né? Eu vejo que vocês, em muitos casos, ainda se correspondem com alguém ou estão... Aqui me mostra, inclusive, casais que estão em fase de separações, tá? O que essa pessoa representa para você, nesse momento, essa pessoa representa um karma. Vocês estão vivendo um momento kármico da vida de vocês, tá? Essa pessoa, então, é meu karma? A princípio, me mostra isso sim. Ou você está vivendo uma situação kármica e precisa se livrar dessa situação kármica. Mas aqui me mostra, bem como carta central, na tua casa, você vivendo uma questão kármica, tá? Aqui me mostra muito você tendo que deixar algo para trás. Você tendo que... Muitos aqui já conhecem uma outra pessoa e estão vivendo uma situação kármica com uma pessoa, mas já se envolvendo, já pensando, já querendo conhecer uma nova pessoa aí, tá? Porque esse momento kármico está se encerrando, tá? E vocês estão despertando para uma nova paixão. Tal qual no outro, aqui existem pessoas preocupadas com o financeiro. Pessoas que estão preocupadas com o lado financeiro, com uma situação complicada, né? Parece que tudo está travado. Tal qual no deck 1, muitas pessoas aqui estão com a vida travada. E vocês sabem que vocês precisam deixar algo para trás para deixar uma nova pessoa se aproximar. E essa nova pessoa que está se aproximando, vamos ver se o Vladimir mostra que tipo de pessoa. Eu não sei quem vocês trouxeram aqui, mas aqui envolve muito uma pessoa kármica na vida de vocês que está limitando vocês a viverem algo melhor. Porque eu vejo que um amor aqui observa vocês. O grande sonho da vida de vocês está por vir, tá? Um novo ciclo vai se começar. Vocês vão deixar um ciclo para trás. Esse karma está se cumprindo. E vocês estão se abrindo, né? Vocês estão prontos para receber algo novo. Vamos ver se é um momento kármico com essa pessoa que está indo embora. Para alguns é um momento kármico. Vocês se conheceram, já brigaram muito, já se afastaram. É o momento, é o karma de vocês. Vocês já cumpriram. Talvez essa pessoa possa se transformar numa alma... Talvez essa pessoa seja uma alma gêmea e vocês possam viver essa história. Ou vamos ver aí se vem aí uma nova alma gêmea. Um novo, talvez para alguns já chama gêmea. Não sei o que o Vladimir vai colocar para nós, né? Mas eu sinto que aqui essa relação é kármica, tá? Eu sinto informá-los. Mas eu sou feliz. Eu já fui muito feliz com essa pessoa. A gente está passando por momentos difíceis. É kármico, tá? Talvez seja uma alma gêmea tua e vocês estão passando... Já tiveram que... Talvez esse relacionamento já esteja... Já deu no que tinha que dar e você está vivendo, está acumulando karma, tá? Pode ser isso também. Vamos ver? No momento, essa pessoa é um karma na tua vida, ok? Mas sim, é algo que vocês precisam passar na vida de vocês. O Lírio me diz que sim, tá? Tá? Tome uma decisão. A chave está nas tuas mãos. Abra-se para o novo. Abra-se para o novo. Vem aí o grande imperador da tua vida. A grande imperatriz. Alguém que vem transformar. Dentro de você, você sabe. Se você quiser prosperar, você precisa mudar algumas coisas na tua vida. E a chave está nas tuas mãos. Você precisa decidir o que fazer. Se algo que você está vivendo, está te machucando, está te fazendo mal, pode ser que já tenha sido muito bom, que é uma alma gêmea, mas que já se encerrou. Já foi. Agora é kármico, tá? Talvez essa relação tenha sido só kármica. Então, aí vocês estarão prontos para receber um verdadeiro amor, tá? Aqui mostra realmente bastante o karma acentuado. acentuado, pesado, tá? Quer fluir? Quer prosperar? Solte. Não insista, porque vai te acumular mais karma. Talvez é necessário que você se afaste por um tempo dessa pessoa. E depois vocês voltam mais maduros, mais transformados. Quando eu digo maduros, não quer dizer daqui 10 anos, 15 anos, mais velhos. Não. Maduro quer dizer a situação amadureceu. A saudade, a falta um do outro, às vezes amadurece uma situação. Talvez seja necessário, me é passado isso aqui. Porém, como está agora, não é saudável. Desculpa se não fala com você, mas como eu sempre digo, são leituras generalizadas e pega a energia da maioria das pessoas que escolheu esse deck. Ah, mas que tal, você sempre disse que eu sou chama gêmea. Então, não é pra você esse deck, tá? Ok? Então, talvez, só uma parte vale pra você o dar um tempo. Deixar as coisas esfriarem, pra que vocês possam recomeçar de forma nova. Aqui, vale a pena. Né? Faça um sacrifício, porque vale a pena. Ou seja, a chave está nas tuas mãos. No momento, a espiritualidade diz pra você, solte e deixe ir. O momento é de um casal kármico, que pode até ser uma gêmea, mas que está passando por uma situação nada boa. Então, solte, pra que se tiver que ser, voltará renovado, maduro pra acontecer. Esse não é o momento, ok? Opa, tchau! Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Vamos ao deck 3, pra você que escolheu o quartzo rosa. A cigana do amor. Vamos ao deck 3, pra você que escolheu o quartzo rosa. O chicote. Os peixes. Que carta linda, eu amo os peixes. O homem. A criança. A cruz. Que tipo de relação? Nós temos alguma ligação do passado? Que tipo de ligação nós temos? Nós viemos pré-destinados? Sim, vocês trazem uma aliança de uma vida passada. Esse homem ou essa mulher gosta muito de estar contigo, conversar contigo, porém, vocês estão passando por uma situação também kármica. Aliás, se nós observarmos, o mundo está com uma energia pesada, uma energia densa. As coisas vão melhorar. Tem muita alma gêmea, tem muita chama gêmea, está tudo uma loucura vivendo um estresse, uma tensão. Tudo isso por conta da estagnação no mundo. O mundo é mais ou menos como a música do Raul Seixas. O dia em que o mundo parou. Tá? É mais ou menos isso que nós estamos vivendo. Vocês trazem uma aliança. Vocês têm uma atração de almas muito forte. Vocês não conseguem ficar longe um do outro. Eu vejo que no futuro vem aí prosperidade. Esse homem pensa muito em ter uma família com você. Tá? Ou esta mulher, tanto faz. A pessoa observa o momento certo, você também, ansiosos, porém, nesse momento nada pode acontecer. Muito provavelmente, vocês nem estão podendo se ver, né? Mas essa pessoa vem nos teus pensamentos. Você, o tempo todo, vocês se encontram em pensamentos, tá? A aliança de vocês é real. Vocês não são um acaso. Vocês são um reencontro de almas muito bonito, tá? Engraçado que mostra muito, acentua muito essa questão dos três veques, né? De momentos kármicos, momentos de dificuldade, de não conseguir prosperar, de tudo estar travado, enfim. Mas, essa é uma fase que vai passar. Tudo passa. Os sonhos. O chicote e a lua. Aqui, pede claramente, faça as orações das almas gêmeas, das chamas gêmeas. Vocês se atraem. Existe uma atração muito grande. Porém, falta algo. Ajuda a espiritualidade. Para que ela possa te ajudar. O teu urso, ou a tua ursa, né? O teu imperador, a tua imperatriz. Essa pessoa, sim, ela é teu imperador, tua imperatriz. É alguém que se preocupa, é alguém que te deseja, que te ama. Está nos teus caminhos. Em muitas situações, aqui é um triângulo também, tá? Sim, exatamente. Muitos aqui vivem um triângulo. E por isso essa dificuldade toda. Porém, algo novo vai acontecer nos caminhos de vocês. Eu vejo muitos casos divórcios aqui, tá? Em outros, essa pessoa, a carta pode significar comunicação. Essa pessoa se comunicando com vocês. Grandes novidades, vem aí. Ok? Então, eu vejo aqui um relacionamento, que o momento é kármico. Em muitos casos, triângulo, vocês não conseguindo se falar. Porém, quando essa estagnação toda passar, eu vejo vocês fluindo, o amor de vocês fluindo, a situação de vocês fluindo. Essa pessoa não te tira dos pensamentos. Aliás, ela cada vez mais pensa em você, tá? Vamos ver a mensagem dos oráculos, dos anjos, do amor aqui. Confie. Essa situação pede que você tenha esperança e confiança. Não desista nunca dos teus sonhos. Vocês nasceram para viver uma grande história. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Vejo vocês amanhã de manhã no novo vídeo, se Deus quiser. E Ele quer. E ele quer. E ele quer. E ele quer. E ele quer.